Douglas Silvio para mais um vídeo, estou aqui no Bazar André Luiz aqui no Itaim Paulista Esse bazar está sendo desativado e eles vão se mudar para o São Miguel Paulista, tá gente? Aproveitando agradecer aí os 10 mil inscritos, estou muito feliz com esse resultado Quero agradecer a vocês aí que participam no canal, que acompanham, que deixam um like, que comentam Sou muito grato a vocês, sem vocês esse resultado não seria possível, tá? Quero agradecer demais, sou muito grato, estou muito feliz com isso E você que chegou aqui agora, já se inscreva aí, nos ajuda a tornar esse canal cada vez melhor Deixando o seu like, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com os amigos Esse bazar está sendo desativado, vai se mudar para o São Miguel Paulista Vou deixar o endereço na descrição do vídeo aí para vocês irem visitar A inauguração vai ser no dia 17, ok? Vai ter muita coisa em oferta lá, eu acho interessante Você que está pensando em adquirir alguma coisa, visitar e assim fazer uma ótima compra O endereço que eles vão se mudar é São Miguel Paulista, na rua Mohamed Ibrahim Salet 111 Mohamed Ibrahim Salet 111, vou deixar na descrição do vídeo o endereço certinho para vocês aí Vou dar uma volta aqui e vou mostrar algumas coisas que eu vi aqui, que eu achei interessante para vocês Alguns móveis bem interessantes Hoje é dia 9, então vai funcionar nos dias 9 e 10 e vai ser desativado, tá? Então tem bastante coisinha de promoção Essa cama aqui, por exemplo, que estava por R$1.100, está por R$550 Então vocês que estão acostumados a assistir o canal aí Percebem que o bazar está mais vazio Gente, olha essa mesa de centro Que graça Não, mesmo assim, é antiga Toda trabalhada Toda desenhada Não sei se dá para ver, mas tem todo um desenho por trás ali, ó Toda talhada, gente Toda talhada, gente O precinho dela, gente R$2.300 Divide em até 6 vezes Mas você precisa retirar, tá? O bazar não entrega Esse jogo de sofá, pessoal Sofá em madeira Madeira trabalhada 2 e 3 lugares R$890, pessoal Parte do tecido dele Em algumas partes estão Estão um pouco desgastados e tal Mas isso aqui é É fácil de resolver Só para o tecido com algum tecido diferente Na qual Atenda mais Sua decoração, né? R$890 O que é que é O que é que é agora? A CIDADE NO BRASIL Eu acho que eu já mostrei essa penteadeira aqui se não me engano Se eu não mostrei eu vou mostrar de novo A CIDADE NO BRASIL Preço Vai ser a estante que legal gente Diferente né Parece ser duas mas é uma só Parece ser duas mas é uma só É uma peça única Ela está por 180 reais A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa gente olha a altura desse negócio Sei lá Por baixo deve ter uns 3 metros de altura isso aqui É muito alto É uma estante Enorme Gente olha o padrão dessa cama aqui gente Ela está desmontada tá 850 mas olha o padrão do negócio Vamos ver aqui atrás Vamos ver aqui atrás A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PEACE O PIC O Louis Fica Twew A CIDADE NO BRASIL Activa CIDADE NO BRASIL Administración A CIDADE NO BRASIL Mais uma aqui escondidinha 180 E 80 E 80 E 80 E 80 E 80 E 80 Tá bom, obrigado, hein. Essa mesa aqui, que diferente, pessoal. Tampo de vidro, é a base em madeira, deixa eu ver que madeira é essa. Não é madeira maciça, é como se fosse uma placa USB revestida, né. Cara, bonita, bonita mesmo. Diferente, né. O preço dela, gente, R$ 1020. Isso aqui, para quem mora em apartamento, é interessante, hein. Vamos nessa mesa aqui, gente. Gente, esse tampo aqui é um tampo em vidro, aparentemente não pertence a essa mesa. Foi um tampo colocado posteriormente, porque a base dela é em madeira. Mas assim, ficou um charme, né. Ela está por R$ 980,00 com as três cadeiras. Umas peças legais aqui, ó. Um piano, por R$ 1450,00. Deixa eu ver se consigo abrir ele aqui. Apenas alguns detalhes aqui, mas nada que interfere no uso, né. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Por R$ 1.250,00. Tem outro aqui, ó. Por R$ 1.250,00. O móvel buffet, por R$ 750,00. Ele vem com esse espelho, ó. Que graça. Está em oferta também, R$ 750,00 por R$ 500,00. Olha essa penteadeira, gente. Olha essa penteadeira, gente. Olha esse barzinho. Gente, bonita. Essa perninha corovada é a coisa mais linda, né. Fala a verdade. Fala a verdade. Gente, R$ 250,00 esse lustre aqui, ó. Top. Essa unidade de São Miguel vai ser inaugurada no dia 17. Vai ser num sábado, se não me engano. Dia 17, é isso. Então, se você quiser pegar muita coisa em oferta, pode compartilhar lá nesse endereço aqui. Rua Mohamed Ibrahim Saler, número 111, São Miguel Paulista. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço certinho pra vocês aí, beleza? Não tem erro. Só clicar lá e você vai direto pro endereço. Gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Fui.